Essa é pra cantar conosco, hein? Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas, queria ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos, azuis claros como o luar Ai, 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 eu disse meu pai, proibora, eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte, por este mundo apagar Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar E então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou Comi maltrativo e imundo, o pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro, naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta, a vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe a mistério e a casa A teu forte e o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz A paz retornou Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado!